Temos mais uma live aqui no canal Então, fala galera, beleza? Aqui quem fala é Pedro Corrêa Se inscreve-se a mais uma live no canal E mais um vlog, porque esse é o vlog Que vlog lua? Que vlog é hoje? Hein? Que vlog é hoje? Isso, exatamente, vlog 3 Realizamos já o vlog 3 do canal Reninciando novamente O Wi-Fi falhou Gente, quantas horas é? Espera, quantas horas é? 8h44 nesse momento, então É... 9h já vai estar uma live Do Street Friday aí Então fique alerta Fique alerta Fique alerta Gente, até agora não... Até agora ninguém Eu até que queria... Simplesmente... Convidar alguém pra minha live Ou pelo menos compartilhar Compartilhar Olha que salve Enviei Enviei Galerinha Já enviei aqui Enviei só pra dois mesmos Porque eu não queria compartilhar pra todo mundo Vai passar uma maior vergonha Veja, essas horas é que são velhas Eu tô aqui desde o início da minha casa, ó Desde o início Nossa Gente, eu vou... Vou mostrar pra vocês Uma bebê Aqui em casa tem uma bebê Que eu vou mostrar pra vocês Eu acho que até... Eu acho que até no início do vídeo Eu mostrei pra vocês, né? Até no início Olha ela ali, ó Tá ali Espera, deixa eu... Bate papo ao vivo Coloquei Gente, eu vou ficar fazendo essa live até as nove Tomara que alguém entre, pelo menos Eu acho que eu vou compartilhar pra alguns inscritos meus Será que dá? Vou ver aqui, né? Compartilhar É, gente Praticamente não dá Queria, pelo menos, compartilhar pro... Ah, espera Dá lá uma passadinha no canal do Otávio Hard O canal dele é ótimo Ótimo Grava vídeo de Free Fryer É, Free Fryer É, grava vídeo de Free Fryer Porque Free Fryer já tá bom, né? Não, não Ela tá seca E tem um cano Vai direto para aqui Daqui Ela vai pra cá A gente até agora não apareceu ninguém Se não é apareceu umzinho Temos só uma pessoa aqui, mano Mas tem 15 inscritos Não tem merda de ninguém Isso é retardado Dá pra abrir pra lá Ó Dá pra abrir pra lá Mas dá pra abrir e foi pra cá Vai acabar quebrando o muro Ela é de muita força Ninguém mais Não é mais forte do que eu Gente, ela é assim mesmo Ela é preta Mas aqui não causa nada, não Entendeu? Isso aqui é a tela aí Se eu disse que é pra ficar alerta Fica alerta no YouTube Que em qualquer momento Eu posso estar fazendo uma live Ó o vídeo Uma gameflayzinha Que vocês gostam Diz que sai Gente, vamos chegar logo Vai 25 inscritos Aqui no meu aniversário logo Será que a gente consegue Pra mim, tá? Pra gente, a todos vocês Se eu tô andando assim Ou eu tô andando assim Ó rapaz de ar Vamos lá Vamos assistir Não dá pra abrir Tudo Deixa isso aí Gente, vocês já sabem Que Aliatório, né? Gente, mas já é hora De encerrar Já sabe, né? Deixa três likes Nesse vídeo Vamos chegar logo Tchau